Here it comes! Boom Shakalaka! Finais da Conferência Oeste de 2018. Faltava menos de um minuto para o Houston Rockets confirmar a liderança de um ponto no placar e abrir 3x2 na série contra os Warriors. O time encaminharia uma volta às finais da NBA depois de 33 anos... E aí Chris Paul sentiu a coxa. Os Rockets chegaram a vencer esse jogo, sim, e confirmaram o 3x2. Mas, sem Chris Paul, os Rockets perderam as duas partidas seguintes e, posteriormente, viram os Warriors levarem o seu terceiro título da NBA num intervalo de 4 anos. Os 5 titulares desse Houston Rockets histórico de Mike D'Antoni, que acabou com uma campanha de 65 vitórias e apenas 17 derrotas, melhor campanha da NBA inteira e também da história da franquia, eram... Chris Paul, armador que estava na sua primeira temporada em Houston, James Harden, o líder do time e, então, MVP da temporada regular, Trevor Ariza, ala que estava na sua segunda passagem por Houston, PJ Tucker, que ganhou a posição de titular de Ryan Anderson ao longo da temporada, e Clint Capella, o único titular que foi uma escolha de draft do próprio Houston Rockets. O time chegou perto, muito perto. Se Chris Paul não tivesse se machucado, as chances do Houston Rockets chegar às finais da NBA eram enormes. Mesmo assim, mesmo sem Chris Paul, o time teve boas chances. No jogo 6, os Rockets chegaram a abrir 16 pontos de vantagem em cima dos Warriors nessa cesta de 3 pontos de James Harden. perderiam o jogo por 29, após um quarto-quarto patético, onde marcaram apenas 9 pontos. No jogo 7, a diferença chegou a 15, nessa enterrada mais uma vez de Harden, e aí vieram os famosos 27 arremessos de 3 pontos desperdiçados seguidos, e uma derrota por 9 pontos de diferença, que acabou de vez com as esperanças. Bom, foi tudo um grande azar, né? Ficou aquele gostinho de, e se? E se Chris Paul não tivesse se machucado? E se o time não tivesse errado 23 bolas de 3 pontos na sequência? De qualquer forma, a base estava montada. A temporada 2018-19 estava logo ali, e o time mais uma vez iria brigar por título, certo? Hum, mais ou menos. Na off-season de 2018, Trevor Ariza assinou com o Phoenix Suns. Isso mesmo. Ele saiu do time de melhor campanha na liga, e foi para o time de pior campanha na liga. Por quê? It's a business man. O Rockets simplesmente não tinha como pagá-lo. Para o lugar de Ariza, vieram duas opções, James Ennis e Carmelo Anthony. Nenhum dos dois convenceu. Carmelo Anthony durou apenas 10 jogos pelo Houston Rockets, e o James Ennis durou um pouquinho mais. Foram 40 jogos, 25 deles como titular, porém ele também foi embora antes do final da temporada. Incrivelmente, após perder 14 dos primeiros 25 jogos da temporada, o time do Houston Rockets quase ficou com a segunda colocação da Conferência Oeste, atrás apenas do Golden State Warriors. Quase. E um quase que faria uma bela de uma diferença logo depois. No último jogo da temporada regular, contra OKC, uma vitória poderia garantir a segunda colocação no Oeste. O time vencia o jogo, por 111 a 109, até Paul George acertar essa cesta de três pontos, faltando menos de dois segundos para o término do jogo. Com isso, no desempate com o Portland Trailblazers, os Rockets ficaram com a quarta colocação. Com o quarto lugar no Oeste, o inevitável reencontro contra o super time do Golden State Warriors aconteceu antes do previsto. Aconteceu nas semifinais da Conferência Oeste, mesmo com a lesão de Kevin Durant durante o jogo 5 da série, os Warriors acabaram fechando por 4 a 2, eliminando o Houston Rockets pela quarta vez nos últimos cinco anos. Vem a temporada 2019-2020 e, junto, uma mudança brusca no elenco. Sai Chris Paul, entra Russell Westbrook. Sai um jogador mais veterano, que vinha sofrendo com frequentes problemas físicos, e entra um jogador que recém havia sido MVP da temporada regular. Era uma última tentativa desesperada para conseguir um título, aproveitando o auge da carreira de James Harden. O time teve altos e baixos ao longo da temporada, e quando ficou claro que o time não teria chances de ser campeão da NBA, mais mudanças drásticas. Saiu Clint Capella e chegou Robert Covington. Foi-se o último pivô do elenco, mentira, ainda tinha o Tyson Chandler com 37 anos, e chegou mais um Wing 3D moderno. O fim foi o mesmo da temporada anterior, eliminação nas semifinais de Conferência para o futuro campeão Los Angeles Lakers por 4x1, já na bolha de Orlando. Daí pra frente, só tentativa desesperada, atrás de tentativa desesperada. Daryl Morey, general manager do time desde 2007, pediu pra sair. Mike D'Antoni deixou o cargo de treinador, abrindo espaço para Steven Silas. Russell Westbrook foi envolvido numa troca com os Wizards, por John Wall. Robert Covington, recém-chegado, foi repassado para os Blazers por uma escolha de draft. Vieram também Christian Wood e Boogie Cousins na Free Agency. O time estava completamente reformulado para a temporada 2020-2021, porém, a pessoa mais importante desse sistema não acreditava mais no sistema. James Harden pediu para ser trocado, e a partir daí, o Houston Rockets desandou de vez. Harden jogou apenas oito jogos, e então foi envolvido numa troca com outros três times, de onde desembarcou em Houston, Victor Oladipo. O Oladipo, por sua vez, também foi trocado antes da Trade Deadline, com o Miami Heat. Vieram Kelly Olenek e Avery Bradley. Kevin Porter Jr. foi adquirido junto aos Cavs a preço de banana, uma boa notícia, ufa! E muitas outras mudanças. Ao todo, 30 jogadores diferentes vestiram a camisa dos Rockets na temporada 2020-2021. Esse é o recorde da história da NBA, isso que a temporada só teve 72 jogos. Imagina com 10 jogos a mais o que os Rockets seriam capazes. O último titular restante daquele time de 2017-18, o P.J. Tucker, foi trocado para o Milwaukee Bucks, e foi o que se deu o melhor dentre esses cinco ex-titulares. P.J. Tucker foi campeão da NBA na temporada 2020-2021, com a vitória do Milwaukee Bucks em cima do Phoenix Suns. E vejam com que autoridade em cima dos seus ex-companheiros. Durante os playoffs, Tucker eliminou cada um deles em uma série diferente. Na primeira rodada, 4 a 0 em cima do Miami Heat, então time de Trevor Ariza. Nas semifinais de conferência, 4 a 3 em cima do Brooklyn Nets, de James Harden. Nas finais de conferência, 4 a 2 no Atlanta Hawks, de Clint Capella. E nas finais da NBA, 4 a 2 no Phoenix Suns, de Chris Paul. Voltando ao Houston Rockets, o time acabou a temporada 2020-2021 com a pior campanha da NBA. 17 vitórias e 55 derrotas. No draft de 2021, o time teve 4 escolhas na primeira rodada. Jalen Green, na segunda escolha, a própria escolha do time. Alperen Shingun, na décima sexta, escolha adquirida junto ao Thunder. Usman Garuba, na vigésima terceira escolha, a escolha que veio da troca do Covington para os Blazers. E o Josh Christopher, na vigésima quarta escolha, vinda do Milwaukee Bucks, na troca do PJ Tucker. Então, esse é o futuro do Houston Rockets. Além desses 4 jovens jogadores que eu citei escolhidos na primeira rodada do último draft. O time tem Christian Wood, o time tem Jason Tate, que ficou no primeiro time de rookies na temporada passada. O time tem Kevin Porter Jr., que nem eu já tinha citado antes. Existem alguns jogadores mais experientes, como o John Wall e o Harry Gordon, que talvez não se encaixem tão bem nessa linha do tempo do Houston Rockets e parecem estar com os dias contados. E a expectativa de um futuro melhor. A era James Harden acabou, o título não veio, bola pra frente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram do estilo desse vídeo, digam nos comentários que eu posso voltar a fazer no futuro. E eu quero começar a partir de hoje uma contagem regressiva para o vídeo 500 do Bunchakalaka. Esse aqui é o 482, então depois desse faltaram mais 18 vídeos. O vídeo 500 está quase lá. Vou começar uma contagem regressiva. Quem não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí, deixa o like no vídeo pro YouTube entender que esse vídeo é legal, e mostrar pra todo mundo. Compartilhe o canal com os amigos de vocês que gostam de basquete e até o próximo vídeo aqui no Bunchakalaka. Grande abraço pra todos vocês.